Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Vou ouvir ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito, meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Deu viver Do existir Outra vez Acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus Eu sou o milagre da criação Ocupa um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação da criação Oh, Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer